As imagens gravadas por câmeras de segurança de um supermercado mostram a Adriana Nunes de Souza de 24 anos acompanhada do homem que para a polícia é o biratã Guilherme Diggs de Lima. Eles passam cerca de 15 minutos no lugar, fazem compras e segundo as investigações vão embora juntos. Ele admite que é ele em companhia dela, mas ele nega que a conhecia e ele disse que passou 15 minutos no interior do supermercado andando na companhia de uma estranha que não fez nenhuma compra, que o ajudou a fazer essas compras, embalar as compras dele e depois disso eles nunca mais se viram. A versão contada por o biratã não convence a polícia, inclusive o número do telefone da jovem foi encontrado na agenda do celular do suspeito. Ele foi preso temporariamente e deve responder pelos crimes de homicídio qualificado por asfixia e também pela ocultação do cadáver. Algumas outras providências sendo adotadas pelo Instituto Médico Legal podem vir a modificar esse panorama, a ser acrescentado algum outro crime. Para chegar até o suspeito, a polícia traçou os últimos passos de Adriana e descobriu que o biratã teria buscado a jovem na casa de uma amiga. As duas moravam juntas e teria então levado a moça até a casa dele. Ela teria dormido lá por duas noites e chegou a se queixar para a amiga da forma agressiva com que o homem com quem estava estaria tratando ela. Depois disso, as duas perderam contato e no dia seguinte o corpo de Adriana foi encontrado lá embaixo, às margens deste córrego, dentro de uma mala. O lugar fica na vila São Joaquim, em Aparecida de Goiânia. O corpo foi encontrado no dia 23 de fevereiro por pessoas que passavam pelo lugar e desconfiaram da mala. Segundo a polícia, a Adriana era garota de programa. Os laudos apontaram que ela foi morta por asfixia, foi estrangulada. O biratã trabalha como porteiro e vende bala nos semáforos para pagar a faculdade de direito. Ele está no nono período. O homem não tinha nenhuma passagem criminal. O homem não tinha nenhum astinchado. Então, está naρό a savporte.